Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também tenho o Nitro Dungeon Blog, que é um blog de dicas de RPG e com material de RPG. E aqui no YouTube o canal Melhore Seu Inglês, convido vocês também a conhecerem e se inscreverem, que é o meu canal do YouTube com dicas diárias e videoaulas e podcast para quem quer aprender inglês sozinho. E começa agora mais o Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu achei doidemais. E no Nitro Leituras de hoje eu trago um romance maravilhoso, uma saga fantástica, um tijolão do jeito que eu gosto, das 937 páginas, fenomenal, que é Um Defeito de Cor, de 2006, escrito pela Ana Maria Gonçalves. Vamos ver a sinopse. Um Defeito de Cor traz a fascinante história de uma africana idosa, cega e à beira da morte, que viaja da África para o Brasil em busca do filho perdido há décadas. Ao longo dessa travessia, ela vai contando a sua vida, marcada por mortes, estupros, violência, escravidão e também muitas conquistas pessoais. Inserido em um contexto histórico importante na formação do povo brasileiro e narrado de uma maneira original e pungente, o romance Defeito de Cor mostra fatos históricos e misturando com o cotidiano da vida de seus personagens. Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970 na cidade de Ibiá, Minas Gerais, a conterrânea mineira, publicitária por formação, residiu em São Paulo por 13 anos até se cansar do ritmo intenso da cidade e da profissão. Em viagem à Bahia, encantou-se com a ilha de Itaparica, onde fixou residência por 5 anos, e descobriu sua veia de ficcionista, passando a se dedicar integralmente à literatura. Atualmente, ela reside em New Orleans, no estado americano de Louisiana. E eu estou lá de olho nela para ver quando é que ela solta algum livro novo, porque eu sou apaixonado pela prosa da Ana Maria Gonçalves. E foi em 2006 que ela ficou conhecida no meio literário com o lançamento do Defeito de Cor, que é um épico de 952 páginas. E o romance, ele narra a trajetória de Kehinde, que é uma escrava nascida no Benin, que é na atual Naomé, desde o instante que é capturada, aos 8 anos, até o seu retorno à África como uma mulher livre. E também aborda a vida do poeta Luís Gama, que também foi vendido como escravo, apesar de ter nascido livre. E o Defeito de Cor é um belo romance histórico, de leitura voraz, e é mesmo, e prende a atenção do leitor da primeira à última página. É uma saga brasileira que poderia ser comparada com o clássico norte-americano de escravidão, o Raízes, o Roots, também conhecido como Roots. Tem uma minissérie lá no final dos anos 80 que fez muito sucesso. Então vamos ver a nossa resenha. Pode um romance conter toda uma vida? Pois é, um romance, ele é capaz de conter... É capaz de um romance conter toda a vida de uma pessoa, todas as suas complexidades, paradoxos, contradições, alegrias e tristezas? Um romance é capaz de conter todo o sofrimento de um povo? E se você ainda tem dúvida, leia Um Defeito de Cor, porque esse é, para mim, já é um clássico da literatura brasileira, um romance tão maravilhoso quanto necessário, que foi escrito pela Ana Maria Gonçalves, e que eu considero uma das nossas melhores escritoras em atividade. É um romance cosmogônico, ou seja, uma cria, uma espécie até de gênese, uma meta-narrativa de gênese. É uma saga impressionante, muito bem escrita, e é quase um clássico, principalmente pela fausa, praticamente um gênero, iniciando um gênero do romance histórico, dentro do ponto de vista dos escravos, de uma escrava, e é muito raro a gente encontrar esse tipo de livro. Eu não conheço outro livro semelhante na nossa literatura, que seja tão épico, tão extenso, e que trate de uma maneira tão sensível e tão íntima, do ponto de vista feminino, da tragédia e dos horrores da escravidão na história do Brasil, o nosso imenso holocausto, que sempre foi insuficientemente estudado e discutido pelo nosso péssimo sistema educacional. O Defeito de Cor é uma história de origem, é uma história de origem contada pelo ponto de vista de Kehinde, que é uma escrava africana, que é arrancada da região de Dalmé, e levada como escrava para o Brasil. Então toda a narrativa é feita dentro da premissa de Kehinde, contando a sua história pessoal, desde a sua infância até a velhice, uma história que vai sendo transcrita. O livro usa aquele sistema de molduras narrativas, bem tradicional, bem assim, muito usado no século XIX, e que a história vai sendo transcrita por uma de suas amigas para ser entregue ao filho, agora adulto, que foi tirado dela quando criança, quando ela estava no Brasil. Essa estrutura de uma personagem que conta a história da outra, que vai contando, vai fechando molduras, é muito interessante, porque transforma o leitor, transforma o leitor no filho de Kehinde. A gente se sente na história como se a narradora estivesse falando diretamente para você. E de certa forma, todos os brasileiros são, de certa forma, os filhos de Kehinde. A técnica narrativa usada foi do discurso indireto de primeira pessoa, que funciona muito bem em romances históricos, e que torna a exposição do contexto histórico de uma forma mais natural. Eu gostei muito do estilo da Ana, que é conciso, sem muitas firulas, linguagem direta, e enganosamente simples, ao mesmo tempo que a oralidade do texto cria efeitos poéticos no leitor. Eu me mencionei várias vezes, durante a leitura desse que eu chamo de tijolão, que tem quase mil páginas, então é bem extenso, que permite você entrar, mergulhar na narrativa, ter uma imersão muito boa. E olha que no final da história eu queria até mais, porque ela parece ser a Kehinde, uma espécie de xerazade de Daomé. Outra coisa que eu gostei muito foi a força da Kehinde, que é uma protagonista, assim, do fortíssima, durona, inspiradora, valente, ela cai, levanta, perseverante, fantástica, e eu acho uma ótima adição ao rol de personagens da literatura brasileira. É um romance, como todo romance histórico, ele tem muita exposição, ou seja, tem muita informação repassada para o leitor. e mesclando a história pessoal de Kehinde com fatos históricos, revoluções, e também com uma espécie de quase enciclopédia da cultura afro-brasileira. Tem um glossário, o glossário do livro é maravilhoso, tem um guia para as diversas matizes das religiões brasileiras, das religiões africanas, e suas variações brasileiras. tudo no ponto de vista de Kehinde e dos negros brasileiros e africanos do período colonial e imperial do Brasil. E é um ponto de vista que quase nunca mereceu uma atenção necessária. Então, esse glossário de diferentes religiões é muito legal, muito bem detalhado, muito bem pesquisado. O livro revela também uma grande lacuna e falha na nossa história tradicional do Brasil, que omite incontáveis rebeliões de escravos que sempre aconteceram durante a escravidão brasileira, que é uma omissão que é quase criminosa da nossa edicação tradicional, pelo menos lá nos anos 80, quando eu estava no colégio. Não se falava muito dessas coisas. E a questão da escravidão é mostrada em toda a sua complexidade. Não existe o maniqueísmo no livro, por exemplo, com brancos cruéis ao lado de brancos. Você tem brancos cruéis ao lado de brancos que simpatizam e até lutam pela liberdade dos negros, no lado africano nós temos exposta a brutalidade da... a real brutalidade da vida tribal africana, no começo do livro mostra muito isso, a sanguinolência das disputas tribais, a tirania dos chefes de tribo e dos reis africanos, e que também tomando parte do comércio dos escravos. Então, dá um panorama histórico muito bem feito, muito bem construído, bota várias matizes. Outro aspecto interessante é o mergulho no ponto de vista da espiritualidade afro-brasileira, com o seu sincretismo e o seu modo poético de experimentar a vida. Então, você com os voduns, com os orixás, com os eguns, e outras forças vindas do orum para guiar, aconselhar, proteger e orientar a cada passo lá da protagonista. e você leva até um desejo impossível e romântico de vivenciar essa visão mística da vida, que parece encher tudo de mistério, tudo de sinais, de sinas, é muito fantástico, de significado e sentido. Mas, para isso, a gente tem a literatura, que a literatura te permite esse poder, ele dá esse superpoder, que é o de viver outras vidas, ver outras realidades e se emocionar e se aterrorizar e se assombrar com a experiência, com a condição humana. Eu fiz várias anotações durante a leitura, então, a leitura mostra um amadurecimento do narrador, mostra a brutal realidade da situação, da escravidão no Brasil, a protagonista é extremamente forte, existe todo, tem várias narrativas interessantes, então, tem vários capítulos, tem a Kehinde, a experiência dela no navio negreiro, depois, as primeiras experiências nas casas grandes, no trabalho, bem dramático, assim, tem também a parte, eu achei muito, me lembrou muito a literatura da Toni Morrison, que é uma outra escritora norte-americana que também já abordou o problema da escravidão nos Estados Unidos, achei interessante, a Ana com a Toni Morrison dar uma dobradinha bem legal, e o romance, ele tem um tom didático também, mostra bem como é que era o cotidiano brasileiro no século XIX, gostei de conhecer também os mussurumins, que eram os negros muçulmanos que realizaram uma das revoluções mais importantes do período colonial, Revoluções de Escravos, que quase foi bem sucedida, o Jorge Amado fala dessa revolução dos mussurumins também em um livro, é muito, muito interessante, ele tem esse glossário que eu falei no final do livro, e essa visão da espiritualidade africana do período é uma das partes que mais me surpreendeu, achei que ia ver eu ler um livro histórico normal e tem toda essa linha da espiritualidade que é bem legal, bem interessante, e no final do livro, mas vai um aviso, é um livro, assim, sofrido, é dramático, tem passagens bem dolorosas, tem passagens bem tristes, mas é fenomenal, fica a dica, vale cada linha, é um livro que a leitura é fácil, ela segue, ela flui, porque é muito oral, é como, é a Queerinde falando para o leitor diretamente, contando a própria história, então ele é gostoso de ler, e dá uma visão bem realista, assim, bem peculiar também, do período histórico narrado, né, e aqui eu vou, vou encerrar aqui com um trecho desse, do, um trecho que eu separei, do defeito de cor, só para vocês terem um gostinho da prosa da Ana Maria Gonçalves, né, então isso aqui, esse é um trecho onde a Carrinde, ela está aprendendo aos pés de mãezinha, que é uma líder espiritual entre os escravos, então com palavras, então começa agora, com palavras muito bem escolhidas e voz tranquila, a mãezinha parecia receber inspiração especial ao falar de uma força que nós, mulheres, temos à disposição e devemos aprender a usar, ela contou que quando o mundo foi criado, o Lodumaré, o Deus Supremo, mandou três divindades à terra, o Gum, o Senhor do Ferro, o Barixá, o Senhor da Criação dos Homens, e Oduá, a única mulher e a única que não tinha poderes. Por causa disso, Oduá foi se queixar a Oludumaré e recebeu dele o poder do pássaro contido em uma cabaça, o que fez dela uma Ilá-Ouon, a nossa Mãe Suprema, a Mãe de todas as coisas e para toda a eternidade, que dá continuidade a tudo o que existe ou venha a existir. Oludumaré disse a Oduá que, a partir de então, homem nenhum mais poderia fazer nada sem a colaboração da mulher. Com o poder dos pássaros, as mulheres receberam de graça e de nascimento o axé, que é uma energia que os homens têm que cativar. não me lembro direito da explicação para este poder estar sempre, desde sempre, com as mulheres, mas acho que está relacionado ao ninho, representado pela cabaça, ou ao ovo, gerado pelo pássaro. Só sei que, por meio dele, as mulheres passaram a ser as que geram, as que fertilizam, as donas da barriga, que é por onde circula toda a energia e a vida do corpo, através do sangue. E é por isso que as mulheres têm as regras, porque o grande poder feminino segue o rastro do sangue. Esse rastro de sangue é um símbolo que se repete no livro. Agora, outro trecho, um trecho um pouquinho mais para frente. Oludumaré também alertou Oduá que esse poder de criação de vidas, esse era um poder muito grande, o maior do que qualquer outro, e que por isso deveria ser usado com cuidado. Mas Oduá abusou, e o que fez com que o barixá fosse se queixar a Oludumaré, preocupado e humilhado com o poder concedido às mulheres. Oludumaré fez o jogo do Ifá para o barixá e o ensinou a conquistar e vencer Oduá, usando a astúcia e fazendo sacrifícios e oferendas. Ele seguiu os conselhos e conseguiu se casar com Oduá depois de tê-la enganado, fazendo com que comesse uma de suas kizilas. E kizila é um tabu que os orixás têm em relação a certos alimentos. Com o passar do tempo, o barixá conquistou a confiança de Oduá e descobriu de onde vinha grande parte do seu poder, o culto aos eguns, e também mostrou a roupa especial dos eguns e deixou que ele, em segredo, participasse dos cultos. O que Oduá não sabia era que tudo isso fazia parte dos planos de Obarixá, que aproveitou um dia que ela saiu de casa para modificar e vestir a roupa de egun, chamando então de egungun, e foi assim vestido para a cidade. Quando viu a roupa de egungun andando e falando, Oduá percebeu que tinha sido enganada e reconheceu que merecia ser castigada pelo descuido. Ela então prestou homenagem à esperteza de Obarixá e mandou que o pássaro pousasse sobre ele para que ele tivesse o poder de transformar em realidade tudo o que dissessem as suas palavras. Depois disso, Oduá nunca mais participou do culto aos egunguns, permitindo somente para os homens e ficou com o culto às idimes. Deu para entender? Os eguns masculinos são os egunguns e os femininos são as iames. Os egunguns são cultuados separadamente e somente pelos homens, como um castigo ao abuso e ao descuido de Oduá. Mas como uma homenagem às mulheres, os homens vestem roupas de mulher. nesse culto. Toda idime ou idime agibade, idime agibade, minha mãe ancestral, é cultuada na pessoa de idime o zorogonde, que também é chamada de iniala. Iniala é a grande mãe. E para isso, as mulheres se unem nas sociedades geledés. A mãezinha fazia parte de uma delas, ali mesmo na ilha. idime e o zorogonde também podia ser chamada de iemonjade odude ou iemanjá, a dona dos mares, a dona das águas que nutrem e fecundam a terra, o grande útero do mundo. Você sabia que Xangô é também o egungum? Acho que só no Brasil ele é tratado como orixá, mas na verdade é o grande ancestral do povo yorubá, um dos mais importantes reis que já se ouviu falar em toda África. Isso é no capítulo de Eguns e Egunguns e um defeito de cor 2006 Ana Maria Gonçalves. Então é isso, gente, esse livro maravilhoso, espero que tenham gostado da dica, né? E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis. E conheça e se inscreva no meu canal do YouTube O Melhor e Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês. A gente tem um podcast de inglês por semana, dicas diárias de vocabulário e gramática, e tutoriais de como aprender inglês sozinho pela internet e muito mais. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita por um cenário de RPG Legião, Era da Desolação, da editora Redbox e do Old Dragon RPG. Ok? E até o próximo Nitro Leituras! Até mais!